A cobertura de assistência básica à saúde em Lhéus, no litoral sul baiano, acaba de ganhar um importante reforço. A unidade de pronto atendimento do bairro Esperança foi inaugurada e está pronta para oferecer uma série de atendimentos. O reforço será ampliado com outras três novas unidades básicas que tiveram a construção autorizada pelo governador durante a visita ao município. Ela vem se somar aos outros equipamentos que nós já vimos entregue. É o maior investimento em saúde pública que essa região já viu. É uma unidade que pode fazer o atendimento às pessoas, identificando se trata de uma questão de saúde que pode ser ali medicada e retornar para casa para acompanhamento posterior, ou se daqui deve ser indicada a um hospital. Durante o evento de inauguração da UPA, o governador também autorizou uma série de obras e convênios para intervenções voltadas para educação, saneamento básico e urbanização em Lhéus. Entre as obras autorizadas está a segunda etapa da cobertura do canal do bairro do Malhado. Ainda em Lhéus, Rui visitou a Feira Cidadã, que acontece na cidade, promovida pelo governo do estado, com oferta de diversos serviços de saúde e cidadania para a população. A gente vem para cada município proporcionando a diminuição da lista de espera, da demanda reprimida que tem aí. De Lhéus, o governador seguiu para outra agenda do dia em Itabuna, onde visitou e acompanhou o avanço das obras de implantação da BA 649, rodovia que está sendo construída pelo governo do estado para melhorar as condições de tráfego entre Lhéus e Itabuna. Isso aqui é um vetor de desenvolvimento, isso aqui é como se fosse a nova avenida paralela de Lhéus e Itabuna. Isso aqui vai, daqui a 20 anos, com certeza está completamente urbanizado. A última visita do dia foi às obras da unidade escolar de tempo integral que está sendo construída no bairro de Jacanã, em Itabuna. Obrigada. 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 Obrigada.